Vem pra tomar um escravo do copão! Bota pra chora! Senhor copão! Aqui na mesa do roteiro, ele é viva da corra! Aqui na mesa do roteiro, ele é viva da corra! Senhor Romero, Senhor Romero, vem pra todo mundo! Vem pra todo mundo! Vem pra sair de casa, vai! Vem pra lá! E não os seus pequenos, tem que abrir! Eu não te abraça, é caro, só! Vem pra lá, meu Romero, vai! E não os seus pequenos, tem que abrir! Seu roteiro, ele é viva da corra! Vem pra lá, meu Romero! Vem pra lá.. Vem pra lá, meu Romero, vai! Vem pra lá! Com licença... Vem pra lá, meu Romero...